Fala galera, eu sou o Victor Peluti, seja bem vindo para mais um vídeo, olha o gato aqui ó Galera, hoje eu vou estar passando para vocês aí alguns tópicos, algumas dicas de vale a pena ou não comprar uma moto usada Escolha as vantagens e vantagens que você vai ter, beleza? Então fica aí até o final do vídeo, que esse vídeo vai ser bastante importante Pera aí que o gato está derrubando tudo aqui, meu Deus, calma aí gato, opa, calma aí, calma Pera aí galera, desculpa aí, desculpa aí, o gato está pegando tudo aqui Então galera, voltando ao vídeo aí, desculpa, o primeiro é dicasinho, o primeiro tópico é ter cuidado com a sua revisão Então galera, pera aí, ele está comendo o meu carregador, o gato está comendo o meu carregador Eu vou ficar sem carregador, bicho Então galera, o primeiro tópico aí, desculpa É que é assim, na hora que liga a câmera, o celular, a câmera, é assim mesmo, é do jeito que vai, é do jeito que está Eu não edito meus vídeos, é simples assim, não sei editar, e é isso E vamos embora aí, primeiro tópico, o que importa é o vídeo, beleza? Então galera, a primeira dica aí é ter cuidado com a sua revisão ao comprar a sua moto usada Galera, lembre-se, quando você for comprar a sua moto, você está ali todo feliz, empolgado Quer já estar caindo de cara para comprar a moto E galera, sempre lembre-se que é muito importante você ter o seu investimento Você tem ali o seu dinheiro, então você tem que investir legal Não vai cair de cabeça numa moto usada Sendo que você, às vezes, não conhece nem muito desse mundo de duas rodas Então é muito importante você, às vezes, comprar a moto de uma moto usada De um rapaz, e ela pode estar com um problema inesperado A moto pode ter um problema que ela sempre teve, você entendeu? E aí você vai estar passando por esse problema Aí você fala, pô, eu comprei a moto, estava todo feliz, já está dando cheio de problema Toda semana, tem algum problema no motor, no radiador, seja o que for E aí você acaba gastando mais dinheiro do que você comprou a moto, entendeu? Então é um fato aí que é tomar bastante cuidado, né? Aí em concessionária, leva sua moto em concessionária ou mecânica, né? Para a sua segurança Lembre-se que segurança, eu sempre falo isso em todos os vídeos Segurança é importante, galera Lembre-se de ser em primeiro lugar sem a sua segurança, moleque Beleza? Então vamos para a segunda dicasinha aí O segundo é ficar sem a garantia de fábrica Ficar sem a garantia de fábrica É uma aquisição ou vantagens, né? De manutenção grátis Durante todo o período ou de quilometragem, né? Ou de manutenção Se sua moto tem ali uma certa quilometragem Você já pode levar ela em uma concessionária Entendeu? Aí depende de quantas quilometragens ali tem a sua moto E também vale avaliar bastante Você tomar bastante cuidado É para ter um veículo em boas condições nas vias Então às vezes você compra a moto do cara ali usada E não sabe se ela vai ter um bom desempenho nas pistas Na rua Às vezes você quer fazer uma viagem com a sua moto Aproveitar bastante a moto E acaba se decepcionando aí Como eu falei, gastando dinheiro Não é isso que a gente quer, né? A gente quer estar sempre economizando bastante aí Porque nesse país aí Dói o bolso para tudo, rapaz É incrível Então vamos para... Isso aí é a segunda dicasinha Vamos para a terceira dicasinha aí É fiquem atentos às vantagens de comprar na moto usada Então galera, sempre fique muito atento Preste muita atenção Não saia cair na conversa de qualquer um Ah, porque meu amigo falou Porque o cara ali falou Não, galera Você entendeu? Vamos ter consciência Não caia nas conversas de todo mundo Que aqui hoje em dia no mundo É um passando a perna no outro É um para querer derrubar o outro É um querendo ser melhor do que o outro Sendo que ninguém é melhor do que ninguém, né? Nós somos todos iguais E fica esse aviso aí para vocês Galera, então As vantagens e as vantagens de comprar uma moto usada É Valor Então sempre o valor vai ser em conta Que você comprar uma moto nova Uma concessionária Uma moto zera E também reduzir os gastos Com uma moto usada você vai ter bem mais gastos Infelizmente vou ter que passar isso para vocês aí E também sofrer menos com a depriação Que é bastante importante aí É um tópico E conviver com os gastos de manutenção Galera, eu tive um amigo Que ele teve muitos gastos de manutenção Quando ele comprou a primeira moto dele Que foi uma Factor Pensa no rapaz que tomou prejuízo, gente Ele comprou a moto dele ali Acho que foi de um amigo dele lá E aí quando ele foi fazer Logo na primeira semana já deu problema O rapaz falou para ele que não tinha nada de errado Falou que podia confiar em não sei o que Aquela coisa toda E foi o que aconteceu aí o inesperado Como eu falei Tomou prejuízo Você teve que pagar lá a manutenção Eu não lembro o que aconteceu na época E é isso galera Algumas dicasinhas É bem simples Só para passar para vocês aí Para vocês não estarem sendo passados para trás Que isso é bastante ruim Não desejo isso para ninguém Beleza? Como eu falei É um querendo subir no outro E é isso As vantagens e desvantagens são essas Espero que você tenha gostado Do videozinho rápido Simples Espero que você tenha entendido Se você não entendeu qualquer coisa Deixe nos comentários Que eu tiro dúvida de vocês A gente bate um papo aí Troca ideia Beleza? Nos comentários Se você gostou já Deixa o like Se inscreve É nóis Valeu Fui